Adeus vale de água cristalina Minha vida vai ser muito triste porque terminei com minha namorada Muito tempo eu fui teu amor, para mim não me faltava nada Eu mandava cartinha pra ela, recebia resposta selada Pois eu tinha prazer quando eu lia, cartinha escrita por mãos delicada E conforme a resposta que eu lia, se eu tava nervoso Eu já dava risada Quando era para me te ver, enfrentava até chuva pesada Caminhava três léguas por hora, subiando e cantando na estrada Eu saia na sexta de tarde, voltava na segunda de madrugada Pra te ver eu saia contente e voltava nervoso Por deixar minha amada Hoje eu vivo que nem um craveiro No degredo judeado com a jada Atacado de tanta saudade Meu coração dá forte espancada Hoje em dia eu não caso mais Você moreminha que foi a culpada Nem possível ainda fazer roda Um pavão do rei Com as asas quebradas E não pode fazer roda E não poderia fazer roda Ah, eu não consigo E não consigo